What's up? Eu tô recebendo aqui o passe, tá? E nessa parte de mantimentos aqui, como é que faz pra você poder deixar a sua carga no máximo, beleza? Pode ver aqui, eu acabei de gravar um vídeo aqui mostrando como é que faz pra tá evoluindo esses mantimentos aqui, tá? Um spoiler, o vídeo provavelmente virá depois, tá? Eu já coloquei as itens aqui, ó. Pode ver que meus mantimentos tá no level 3, então se tá chegando aí já se inscreva pra você não perder, ativa as notificações aí, tá? Pra você não perder o vídeo quando terminar de produzir ele, beleza? A primeira forma aqui, galera, da gente estar conseguindo aquelas estrelas ali que tá aqui, eu vou ler pra vocês, ó, certinho pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Clique em mantimentos e, ó, o conteúdo da carga melhora conforme você obtém mais pontos de pedido, tá? Então os pontos de pedido dessas estrelas estão aqui embaixo e conforme a gente vai fazendo eliminação de inimigos e missões aqui das placas, este item vai aumentando, beleza, galera? Então muito bom aqui, vou mostrar pra vocês já como é que faz, tá? E aprimore o nível do depósito, que foi ali onde eu mostrei, de mantimentos localizados na área do bar para acessar mais recompensas, tá? Vou mostrar pra vocês como que funcionam essas recompensas aí que eu acabei de evoluir, tá? Então, primeira coisa aqui, a gente ir nesse painel que se encontra na missão, né, no último bar que a gente encontra aqui na missão e a gente tem que fazer primeiro, se atente a essas missões aqui, tá? Já faça ela, que ela tem ali 6 horas pra você poder estar ganhando Pode ver que essa aqui dá 200 estrelas e essa dá 100 estrelas, fora mais 20 pontos, somando as duas aí na premiação do passe, beleza? Então, primeira coisa pra você poder estar evoluindo e fazendo essas missões aqui, ó Paredes de calcário, vamos lá fazer isso daqui, ó Está escondido nas paredes de calcário, vamos lá? Pra gente poder estar mostrando pra vocês como é que faz E as outras opções, depois dessa, é você estar fazendo a eliminação dos boss Isso mesmo, galera, lá no laboratório ontem, no terceiro andar do laboratório, no segundo, né? Aquele boss lá do segundo B, eu acho, se não me engano Ele dropou 500 pontos e nesse vídeo aqui a gente vai lá matar o cego, tá? Pra gente ver quantos pontos está dropando o cego também Outros zumbis como o arrebentador Mano, está dropando muito Bruxa também, incrível, tá? Então vamos lá Desde aí, chegando aqui na parede de calcário, tá? Mapa amarelo A gente tem que encontrar as evidências aqui Pode ver que a gente já encontrou uma Tá? E a gente vai localizar a outra aqui Que vai estar espalhada pelo mapa também Tá, galera? Ó, já tive duas visitas aqui inesperadas Pode ver que eles estão dropando ponto estrela Tá? E alguns deles dropam também lá aquele novo recurso, né? Aquela amostra biológica, se não me engano Já vamos localizar aqui, ó, a outra parte já está por aqui Tem uns zumbis próximos, a gente vai ter que fazer a eliminação deles Beleza? E prontinho, localizada, missão cumprida A gente vai voltar lá e pegar a nossa recompensa Muito bom, rápido e prática, vamos lá Prontinho, agora é só receber a nossa recompensa, tá? Ó, vamos já pegar aqui E aceitar a outra tarefa Aqui é no bosque de pinheiros Que a gente precisa estar localizando lá o cuirinho zumbi Fim de circo e a gente já evoluiu aqui uma parte do passe, tá? Para lembrar que para evoluir o passe também Você pode sair lá no porto Tem a parte das entregas lá Que você vai estar utilizando essas garrafinhas aqui, tá? Brita da bruxa, são 10 Brita da bruxa E para você produzir a caixa Você vai precisar de cola e plástico, tá? Para estar produzindo a caixa Para poder estar fazendo esse recurso aí, tá? Dá para você evoluir o passe também lá Fazendo as entregas, beleza? Então vamos lá fazer essa outra missão aqui do coelho Aí no bosque de pinheiros aqui A gente, nossa, já encontrei um aqui, ó A gente vai fazer a eliminação desses coelhos aí Vamos ver se eles dropam alguma coisa Não, o coelho zumbi dropou pano Nossa, subiu Aqui, ó Mas o coelho zumbi Esse não está fazendo parte do papel Vamos ver se eles estão dropando Algum item interessante da temporada Opa, opa Enxadão Vai para trás, meu irmão Dropou 12 pontos Nada A gente tem que fazer a eliminação de 6 aqui, ó Subir errante Mas a gente está no bosque de pinheiros Aqui é a área amarela do jogo, tá? O coelho zumbi Vamos procurar mais por aqui Eu vou ter que voltar na base aqui Para tomar um banho Olha lá no banqueiro tem um chuveiro, né? Lá no banqueiro tem um chuveirinho Devia ter esse chuveirinho em vários outros mapas Tá, galera? Para a gente não precisar ficar voltando para a base, né? Algumas ocasiões aí Pode ver que a gente já ganhou o item ali que ele dropou, né? Vamos lá 4 Cachorro está de férias Tá, galera? Daí que está de férias Nesses eventos aqui não dá para trazer o cachorro Para ele não roubar o kill Haha, barata insano Vamos ver se a gente localiza mais Caramba, 2 coelho zumbi Será que a gente vai ter que vir mais de uma vez aqui? Ah não Tem um ataque que está certo Beleza Aquele ali provavelmente deve ser o último Droppou nada Missão foi concluída A gente vai voltar para lá Para a gente ver a recompensa Daqui a pouco a gente vai lá no cego, tá? Prontinho Missão dada Missão cumprida Agora a gente vai iniciar aqui o painel Vamos pegar as missões Receba tudo Haha, moleque Muito bom você comprar esses aí E agora vamos lá no cego Pode ver aqui os mantimentos Como é que está A gente matou poucos zumbis A gente não pegou muita coisa aqui ainda não, tá? Então já tem uma carga ali Já evoluiu agora Que precisa de mais 500 pontos Para estar evoluindo A gente está pegando os pontos ali necessários Vamos ver quanto que o cego vai estar dropando A gente já conseguiu alguns níveis aqui com o painel Vamos lá agora para o bunker Chegamos aqui no terceiro andar Do bunker, né? Para fazer a eliminação do cego Aqui a gente está com o protocolo ativado Tá, cadê? Eles estão dropando os pontos aqui Maluco, meu jogo está bem lagadinho ultimamente Pronto, vamos ver os itens que eles estão dropando Tá, ó Dropando esses Ah, e tem o Do protocolo ativado também, né? Que eles estão dropando os itens aqui Fazer a eliminação desses outros aqui Tá, cadê? Os zumbis são tóxicos Pistolinha está como, mano? Trabalhando bem hoje Certo, agora vamos continuar Caminho do cego É bem de boa, tá, cadê? E vamos testar esse neutralizador aqui Eu já fiz isso em uma live, tá? Mas não tem um vídeo gravado aqui Mostrando o neutralizador Em ação, certo? Vamos já colocar esse aqui Peraí, cadê? Cabeu um pouco A galera que está chegando aí no canal agora, mano Seja bem-vindo, tá? Deixei seu comentário no vídeo Para eu te responder Ih, coloquei a AK-47, mano Ai, caralho Estava na pistolinha mesmo Vamos gastar logo ela aqui Ficou faltando um tiro para acabar E chegamos no cego Vamos lá Para a eliminação dele Ver quantos pontos O indivíduo vai dropar, tá? Abriu o painel aqui Vamos colocar Isso aqui Cara, para gastar menos vida Deixa eu colocar a roupa da SWAT Quer dizer, gastar menos É, menos cura Estou com 20 certinho aqui Vai dar de boa Oxi, sobra Vamos lá Olha, arranca 11, mano Do cego Com ele te batendo Vamos ver se ele arranca mais Maluco Vamos ver se é isso mesmo 11 22 Caramba, ele arranca 11, mano Do cego, cara Ó Já encheu a vida Maluco Neutralizador Eu vou esperar ele bater em mim Porque O dano é maior, né, cara É o dobro Só queria mostrar para vocês ali Mano Deixa ele bater ali, ó Haha, maluco Ai, já foi lá comer Pronto 400 Eu acho que ele vai me dar mais o tapa, mano Vou ter que encher a vida É, deixou encher Ó, falei Ele me deu mais um tapa, cara Tem que se atentar a isso Ah, mano A gente vai matar o cego Mais uma Maluco Que arma boa, cara Deixa eu encher aqui Já era 400 pontos O cego O cego Dropou, tá E dropou 20 Dessas Amostras Em comuns, tá Fora os prêmios aí Que ele já dropa Então, mano Vale super a pena E essa arma aqui Como eu disse, né Super aprovada É... Eu dei um tiro dele no começo, né Por isso que ela gastou Digamos que ela gasta metade No cego Uma pistolinha dessa daqui Dá para a gente fazer eliminação dele Duas vezes, tá Então, cara Vale super a pena Gostei mesmo Comentem aí o que vocês acharam, tá E a gente tá Carga muito valiosa Pode ver que a gente já encontrou A carga muito valiosa Mas conforme eu evoluir lá Ah, galera Vai ser muito interessante Trazer esse vídeo aí para vocês Próximo vídeo Logo quando eu receber essa carga Que pegar todas as recompensas É... Pode... É... Eu tava com a carga muito valiosa Vamos ver se vai aumentar isso aí Beleza? Então, tamo junto, galera O vídeo vai encerrar por aqui Se você gostou Deixe aí sua avaliação no vídeo, tá Para o YouTube Entregar esse conteúdo Para mais pessoas Tem os grupos aí Na descrição do vídeo, tá Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí Tchau.